Olha só, gente, o PIX é uma ferramenta que está prestes a completar um ano de funcionamento no mês que vem. A ferramenta, ela otimiza processos de transferências e pagamentos, mas a facilidade, por vezes, gera aí transtornos, viu? Por isso, nós vamos acompanhar agora uma reportagem da Daiane Oliveira, que traz aí alguns pontos, né, sobre o uso desta ferramenta. Um dos jeitos mais práticos de fazer um PIX é usando uma chave, mas caso a pessoa digite o dado em um formato incompatível, a transação não vai funcionar. Quando o PIX não é efetivado, seja pela chave errada ou falha na comunicação, geralmente é porque o sistema está apresentando alguma oscilação. Neste caso, não precisa ter desespero, pois assim como em qualquer outra transação bancária, o procedimento pode ser repetido em outro momento e até que isso aconteça, o valor permanece na conta do usuário. A dúvida é sempre qual tipo de cuidado necessário e quando recorrer à instituição bancária. Bem, o novo meio de pagamento instantâneo exige os mesmos cuidados que a gente tinha nos outros formatos. Então, desde links que chegam por e-mail, por SMS, por WhatsApp, exigindo cadastro de lugares que você nem conhece ou que você nunca acessou, enfim, com oferta de produtos abaixo do preço, tome cuidado. Então, do contrário, jamais você vai ligar perguntando, enfim, por informações ou te pedindo cadastro, por SMS, por e-mail, enfim, por WhatsApp. Outro problema que pode surgir também é em relação ao QR Code do Pix. As mensagens de erro mais comuns são que o código se refere a uma chave inexistente ou que o usuário perdeu o prazo de validade. As ações das instituições bancárias costumam ser preventivas para que o usuário saiba manejar a ferramenta e, principalmente, que não caia em golpes. A cooperativa pode ajudar o associado. Nossa cooperativa atua de forma muito preventiva, desde a capacitação dos nossos colaboradores, que estão em contato diário com os nossos associados, até mesmo a disponibilização para eles de uma cartilha de segurança digital, onde a gente apresenta quais são as principais características de golpe, como que eles podem se prevenir a esses golpes e, também, quais são os nossos suportes. Nós temos suportes desde a nossa sede com profissionais especialistas para ajudar os associados que sofreram ou caíram em algum tipo de golpe de maneira rápida. A gente sabe, também, que muitos desses nossos associados, às vezes, acabam se deixando levar pela emoção, enfim, e, às vezes, de uma compra com um valor muito abaixo do que é o valor real do produto, tanto em sites de compras coletivas, enfim, e a nossa orientação é preventiva. A gente atua muito nesse sentido de fazer com que o associado tome cuidado e, caso ele caia em um golpe, nós temos especialistas aí para dar um apoio para tentar resgatar esses valores. Mas uma das maiores dúvidas é se houver erro de transferência, se o dinheiro for para a conta de outra pessoa, diferente da que deveria ser beneficiada. E, assim como em processos errados pelos meios convencionais, é necessário ter muita cautela antes de efetivar uma transação, porque a dor de cabeça pode ser grande. Em novembro, será lançado o mecanismo especial de devolução, que vai ajudar no ressarcimento de um valor, porém, somente em caso de fraude. E o dinheiro é devolvido em apenas 90 dias. Por enquanto, em caso de uma transferência incorreta, é necessário entrar em contato direto com a agência bancária.